Salmo 137 e 138 Ação de Graças Os reis da terra levarão a cidade santa à sua glória. Ó Senhor de coração, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão, como a glória do Senhor é grandiosa. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem, e com ira investirem contra mim, estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó meu Deus.